Quando surge Família Palmeiras, vamos lá para um pós-jogo de Palmeiras 1, Curitiba 3, mais um jogo pífio, terceira derrota seguida, mas eu não vou falar muito do jogo em si não, tá? Porque é chover no molhado, é um time mal treinado, é um time que não desempenha nada dentro das quatro linhas, é um catadão de jogadores que... Palmeiras tem um bom elenco na minha opinião, mas não é por isso que a gente não tem que pegar metade desse elenco na chacoalhada e a outra metade mandar embora. Nós temos muito vagabundo dentro do nosso elenco, não vou só reclamar do Luxemburgo não, nem da sua comissão técnica, eu vou reclamar dos dois, e não só dos dois, fique comigo nesse vídeo e vai ser bem breve. Fora Luxemburgo, fora toda a sua comissão técnica, fora metade desses jogadores vagabundos do elenco do Palmeiras, reformulação enorme e não para aí não. Eu não vou pedir fora Maurício Gagliotti porque ele é elegível, o mandato dele só acaba no final do ano que vem, então não tem como ficar aqui pedindo a saída dele. E Maurício Gagliotti, se você ainda quer o respeito do torcedor e sair pelo menos pela porta do meio, não a da frente, porque a da frente acho que não tem mais condições, é agora ou nunca, tome uma decisão, o ano ainda não está perdido. Talvez no Campeonato Brasileiro sim, mas o ano não. Não, ainda temos Copa do Brasil e Libertadores, e o ano só termina em fevereiro do ano que vem. Mude toda essa diretoria de futebol, esse planejamento horroroso que você montou e toda a sua diretoria montou. Você deixou o Palmeiras nas mãos de Alexandre Matos e deu no que deu. Hoje temos um monte de vagabundo cheio de contratos longos com salário alto. Mude, é a hora de você mudar. Mande o Cícero de Souza embora, o Anderson Barros embora, como é que um diretor de futebol nem o WhatsApp tem. Esse cara não deve ver DVD dele, deve ver VHF. Ele não deve ouvir no pendrive, no Spotify, ele deve ouvir no CD. Chega de pessoas ultrapassadas. O Luxemburgo fazia um bom trabalho desde quando? Quando você demitiu o Alexandre Matos e o Mano Menezes, você prometeu uma revolução no futebol do Palmeiras. Ficaria só quem tivesse condições e amor pela sociedade esportiva e viria um técnico com o currículo de atual. Não currículo de, ai, vencedor de todos os torneios, mas hoje, e hoje, e hoje. A gente quer saber de hoje, o futebol é momento. E no momento o Luxemburgo não é o técnico ideal para o Palmeiras e nunca foi. Eu falei aqui isso quando foi contratado. A gente vai apoiar quem quer que seja. É o Luxemburgo, vamos apoiar. Mas não era a escolha certa. Era um técnico que não fazia um bom trabalho há anos. O Cícero de Souza, muita gente fala que os jogadores não gostam dele e já deu. Ciclo encerrado. Um abraço, pega o bonezinho e partiu. O Anderson Barros, você trouxe para quê? Se ele não tem WhatsApp, se ele não tem liberdade para contratar ou vender. Vende como um leão, para contratar um peixinho. Chega, eu quero uma reformulação e não sou eu. É a torcida do Palmeiras. Fora a Lucha, fora a metade do elenco vagabundo, fora toda a diretoria de futebol. Reformulação já. E a gente quer, não quer seis por meia dúzia não. Deixa o Wesley Carvalho lá treinando até que a gente contrate um técnico de ponta do futebol atual. Não precisa ser um técnico de currículo não. Porque técnico de currículo a gente teve o Lucha e o Felipão. Eu estou puto mesmo, estou engasgando e o torcedor está de saco cheiro. Está de saco cheiro. Repito, não é pelo jogo de hoje. Não é pela derrota contra o São Paulo, contra o Botafogo, o empate pífio contra o Sub-20 do Flamengo. É pelo futebol mal treinado, de um elenco rico, de muito dinheiro e pouco futebol. Já deu mudança drástica geral na diretoria do Palmeiras. Planejamento de merda. Tamo junto, torcedor. Um grande abraço, tudo de bom. Eu espero que agora, na hora que você estiver vendo esse vídeo, já caia geral. E aí depois a gente volta para falar do resto.